Opa gente, Daniel Versosa Opa gente, Mamá Versosa, além da viva Nós estamos Nós estamos ao vivo, diretamente dos estúdios NIT Com nova notícia no ar O nome de Bianca Andrade É mais conhecida como Boca Rosa Apareceu entre os assuntos mais comentados Do Twitter, na manhã Desta terça-feira, dia 23 de novembro A influência foi parar nos TTs Por conta de um burburinho sobre Uma suposta traição do Fred Do canal Desimpedidos, que é seu marido Com certeza, Daniel Não, não é meu marido, é marido da Boca Rosa Quer ser o marido? Não, meu, minha namorada é a Júlia Nesse último domingo, dia 21 de novembro Um vídeo viralizou nas redes sociais Onde aparece, né, esse tal Vamos dizer assim, Fred Gente boa, dançando com três mulheres Em uma balada no Catar Vamos ver esse vídeo, roda aí No Twitter muitas pessoas comentaram o assunto Como esses usuários que disseram o seguinte Eu não namoro nunca mais Se a gostosa da Boca Rosa Tá sendo traída Imagina essa capa de grilo aqui Deus me livre A Boca Rosa solteira Na farofa da DK Vai ser bom demais Ainda dá tempo, mulher O entretenimento que o brasileiro precisa Como assim a Boca Rosa Tá sendo corna Daquele monstrengo Do marido dela? Se o Fred Desimpedidos Traiu mesmo a Boca Rosa É obrigação do Flamengo Humilhar o time dele Na final de sábado Pra fazer esse babaca Chorar por perder Uma grande gostosa E a taça da Libertadores Na mesma semana Em seu Instagram oficial A Boca Rosa falou sobre o assunto Vamos ver os stories Da Bianca Roda aí Andrade Bianca Andrade Gente boa hein mano Como é que pode cara aí Bom gente Deixa eu trocar minha vida Vou me maquiar aqui junto com vocês Terminar de maquiar né Na verdade Passar blush aqui É E gente Eu vi O que aconteceu no Twitter Meu nome e do Bruno Ficaram nos trends Do Twitter Por conta da mesma fofocada Mesmo assunto de traição E aí de manhã Uma galera até falou Nossa eu amo Debochada Não sei o que lá Porque eu falei Que tava com saudade do Bruno E não Eu não sabia Eu não fui debochada Na verdade Eu nunca me posiciono Com um deboche Esse não é o meu tipo De comunicação com vocês Ou eu sento e falo Sobre E se eu não tiver bem Também Eu respeito meu psicológico Eu respeito minha saúde mental Eu não falo Sobre Mas enfim Não Aquilo não foi um deboche E gente A verdade é que Não tem muito o que falar Foi uma coisa criada Baseada em nada E aí uma pessoa solta Aí as outras ficam especulando Será que é verdade Será que não é Não tem o mínimo de profissionalismo Nessa notícia Não procurou saber Não tem prova Não tem nada A gente mesmo assim Se posicionou Porque hoje eu acredito Muito no posicionamento Você ter Uma comunicação Clara com o seu público Porque Tem muita gente que te ama Que tá ali assim Meu Deus O que tá acontecendo Aí envolve um monte de gente Metade fica ali acreditando Metade fica ali defendendo E troco de nada De nada A gente tá de boa A gente já se posicionou A gente falou sobre A gente não tem nada a dever Nem ele nem eu Falaram que é porque ele tava viajando Tava numa balada E eu também tava na balada Final de semana inteira Fui pra três baladas seguidas Trabalhei muito Isso não quer dizer nada gente Você tem um relacionamento Onde você tá Que vai influenciar É a conversa É a troca É se você tá afim De estar com a pessoa ou não Entende? Enfim Pra quem tá criança focada Deixa a gente em paz A gente tem um bebê de quatro meses Sabe? A gente tá de boa A gente tá vivendo nossa vida A gente tá perturbando ninguém A gente já se posicionou Todas as vezes Chega gente Chega mais Estressa Cansa Desgaste E eu sei que a internet É uma grande terra de ninguém Mas não crie mais mentira não Tá gente? Porque eu falei com o advogado Falei com o assessor Chega Não tem mais o que a gente fazia A gente já falou sobre A gente já se posicionou Já desmentiu Se continuarem Agora a gente vai tomar As devidas providências Tá bom? Respeito gente Por favor O Fred por sua vez Também se pronunciou Sobre o caso Desmentiu tudo E ainda disse que vai meter O processo Pra cima desses arrombados Do caralho Que fica espalhando fake news Em seu nome né Fredão Gosto do Fredão Eu gosto do Fredão Inclusive Tô com ele nessa Inclusive É o único youtuber Assim que eu Tipo assim Ainda queria tirar uma foto Nem é mala Quê? Eu queria com o Fredão Não Eu não tô falando disso Eu tô falando porque Os outros eu já tirei foto Entendeu? É o único que eu ainda não vi Humilde hein Humilde Começou Começou Enfim Vamos dar uma olhadinha Nos stories do Fredão Salve Brasolio Tranquilidade Depois de 15 horas de viagem Estamos aqui em Sol Brasileiro Ó meu querido Alexandre Ali Então mano Voltar de uma viagem Com a sensação que eu tô Porque cara Foi incrível Eu tava morrendo de saudade Eu sabia que eu tava com saudade Não sabia que eu tava morrendo de saudade Fazer esse tipo de viagem De ter frio na barriga de novo De fazer um monte de conteúdo da hora pra vocês Que vai pro ar no Youtube Que vai pro ar aqui no Instagram Que toca em todas as redes sociais Enfim Porra Beckham Etou Cafu Materadas E mano Toda essa galera Enfim Então voltar com essa sensação de dever cumprido E de sempre ter certeza que eu faço aquilo que eu amo Pra mim é Assim não tem explicação Então voltar pra casa com essa sensação pra mim é algo indescritível Porém Eu vi que mais uma vez inventaram um monte de mentira E eu tô vindo aqui de novo me posicionar E negando tudo isso Tudo que tá aparecendo aí é tudo mentira Tudo mentira Porém tem uma diferença dessa vez Eu cansei Não aguento mais É um desrespeito pra mim como pessoa Como marido Como pai Como jornalista Como profissional Como tudo Eu cansei disso tá Então já tô falando com a minha assessoria Já tô falando com os advogados E a gente vai tomar as devidas providências Tá bom É só isso que eu vou falar Beijo do Fredaço Tamo junto Bom pessoal por enquanto é isso Não se esqueça de clicar em gostei E de se inscrever no canal Para acompanhar as próximas notícias Válido destacar Não tem nada hoje Não tem Na dica Galera nós postamos um vídeo Na sua Tamo junto Rapaziada é o seguinte A gente só do New York 30 Vai chegando ao fim Ficamos por aqui Falou Falou Ficamos por aí Ficamos por aqui Ficamos por aqui Obrigado.